A gente mora é muito importante, pois é nela onde está a nossa moradia, a nossa casa, o nosso lar, como a gente queira chamar. Então, é lá onde se localiza a nossa moradia, por isso ela é muito importante e também ela tem muitas pessoas com que a gente mantém o contato, que são chamados de vizinhos e as ruas, elas não são iguais um às outras, certo? Elas são diferentes. A gente vai ver isso direitinho, você vai se ligar no vídeo que a tia vai passar aí mostrando a rua dela, certo? Depois o outro vídeo e depois a tia volta novamente pra gente conversar com os mares. A rua onde moramos, o que é que essas crianças estão fazendo na rua que elas moram? Elas estão brincando de pular corda e os vizinhos A rua é muito importante, pois nela fica localizada a nossa moradia. Além disso, na rua temos os vizinhos, que são pessoas que moram no trabalho próximo da nossa moradia. As ruas, além de ter as nossas moradias, elas possuem um tipo de calçamento, que pode ser o asfalto ou o paralelopípedo. E esses tipos de ruas ficam localizados na área urbana, ou seja, na cidade. Já as ruas da área rural, elas não são calçadas, elas ficam totalmente assim. No parro, veja a diferença de uma para a outra, certo? Ela se chama rua João Pessoa, ela é toda composta por casa, certo? É uma rua que é asfaltada. Esta aqui é a minha casa. Certo? Que fica bem no meio, que é a rua de tia localizada no meio de uma ladeira, certo? E aqui está ela todinha, certo? Toda formada mais por casas, né? E a composição dela maior é por casas. Poste, que é a iluminação pública, certo? Poste, e apenas uma loja que tem aqui de roupa, e outra loja que vende diversos produtos. As ruas, elas sofrem mudanças também com o passar do tempo. E nela existem carros, existem casas, existem prédios, supermercados, existem bancos. Esses são os elementos que compõem as ruas. Vamos lá dar uma olhadinha neles? Fazem parte de uma rua. Os elementos que fazem parte de uma rua são aqueles que a gente vê que ela possui. E é esses elementos que retornam as ruas de uma maneira que pode ser considerada que é diferente, né? Como assim, nem todas as ruas são iguais. Algumas ruas, elas são diferentes umas das outras, certo? Então, o que que acontece? Tem ruas que possuem árvores, hospital, farmácias, iluminação, casas, banco, lixeiros, placas. Mas, falar em placas, vocês sabiam uma curiosidade que a tia vai dizer? Nas ruas, ela tem uma velocidade pra se andar. Só que ela varia de um local pra outro. Ou seja, no mundo, a velocidade pra se andar na rua é diferente. Tem locais que permitem a velocidade de 40, tem outras que já permitem uma velocidade de 80. Então, a velocidade varia de acordo com o local, certo? Ela não é igual pra se andar na rua. Tem os semáforos, que também é um dos elementos de uma rua. A gente tem prédios, praças, supermercados, igrejas. Mas, você já parou pra pensar que, assim como nós, a rua onde moramos também tem uma história. E ela tem um nome, e um endereço, e um número, que serve para que as pessoas consigam chegar até a nossa casa. Quando você está estudando sobre ruas, a tia vai de uma historinha. A historinha da Ruth Rocha, a rua do Marcelo. Na minha rua, tem uma poção de casas e prédios. Tem casas que servem para morar, tem outras que servem para trabalhar. Olha, quando os prédios servem para morar, chamam-se de prédios de apartamentos. Na minha opinião, esses prédios deveriam se chamar de empilhamentos. Porque são uma poção de casas empilhadas umas nas outras. Todas as casas e os prédios têm um número, o nome da rua, mas o número das casas se chama de endereço. O endereço é importante para as pessoas encontrarem a gente, e também a gente, receber cartas, jornais, e até uma pizza de vez em quando. Tem ruas que são calçadas e tem ruas que são de terra. Quase todas as ruas são calçadas, são asfaltadas. Só poucas ruas são de pedras. Minha rua é asfaltada e até a esquina da avenida. Depois, ela é de terra. Nesse pedacinho, tem um campinho de futebol. Na minha rua, tinha uma casa grande, onde não morava ninguém. Agora, demoliram a casa e estão construindo um prédio. Pedreiro, que é meu amigo, me mostrou como se faz uma parede. As calçadas da minha rua, umas diferentes das outras. A da casa da Terezinha é de pedrinha, brancas e pretas. A da frente do apartamento do Alvinho é feita uns quadrinhos cheinhos de quadradinhos. A casa da Ducatapimba é de cimento, todo riscado. E lá, as meninas brincam de amarelinha. Todas as pessoas do prédio têm cachorro. E quando saem para passear na calçada? Teve um tempo em que as calçadas ficavam cheias de sujeiras de cachorro. E muita gente pisava na sujeira da calçada e ficava furiosa. Então, as crianças da rua combinaram que tem cachorro. Quem tem cachorro, carrega um saquinho e uma pazinha e tirar a sujeira da calçada. E nós avisamos a todas as pessoas grandes. Sabe o que eu fiquei sabendo? Que é assim eles fazem nas cidades mais importantes do mundo. A gente também combinou que quem puder vai plantar uma árvore em frente à sua casa. E vai cuidar dela para ela crescer forte e bonita. Nos bairros mais bonitos, as ruas são cheias de árvores. O Beto foi o primeiro que plantou uma árvore. E ele até fez uma cerquinha em volta. E todo dia ele rega a árvore. Na minha rua tem casas térreas, que são casas baixinhas, como a da Terezinha. E tem casas altas, como a do Catapimba, que tem escada dentro e chama de sobrado. E tem a casa como a do Zeca, que fica em cima da padaria. E tem um prédio onde mora o Alvinho, que é bem alto e tem até lavador. Tem casas que fica bem junto da calçada. E outras casas que fica lá no fundo. E tem jardim na frente, como a casa da Terezinha. E tem umas que tem um espaço grande no fundo, que se chama de quintal. Como a casa do Catapimba. As luzes da minha rua ficam nos postes altos, ligados por muitos fios. Os fios estão sempre cheios de fiapos, que são os restos de papagaio. Você sabe o que é um papagaio? Tem gente que chama de papagaio os quadrados, de pipas. E teve um amigo meu que o chamava de pandorga. Não se deve empinar papagaios onde tem fios. É perigoso. Na minha rua passa o lixeiro que leva o lixo, o carteiro que traz as cartas e o fruteiro que vende frutas. Mas o homem que entrega água na casa do alemão não se chama de aguadeiro, como eu chamo, como eu acho que devia. Na minha rua tem uma feira divertida. Eu gosto de ver. Tem de tudo que é fruta, verdura e legumes. E na minha rua tem a minha casa. Minha casa não é grande nem pequena. E tem um jardim na frente e com outra casa dentro. A casa do meu cachorro Latildo. Na minha rua tem muitos amigos e a gente gosta muito de brincar. Uns na casa dos outros. Um dia, se você passar lá perto, venha conhecer a minha rua. Tchau, tchau.